E estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem casa preparando o almoço ou já pensando no que vai servir no jantar ou que essa chegou Coca-Cola retornável para deixar todas as refeições ainda mais gostosas. É que com Coca-Cola retornável você leva a garrafa vazia de volta para o mercado e paga só o líquido, olha aqui, olha, tá vendo só? É o mesmo sabor de sempre com um precinho bem mais em conta, assim você pode ter Coca-Cola acompanhando o feijão com arroz, a salada, o franguinho, aquela lasanha, tudo! Gostou? Então vai agora mesmo ao mercado comprar a sua Coca-Cola, só não esquece de desligar o fogão, hein? Não esquece de desligar o fogo. Coca-Cola retornável, é só felicidade e economia. 11 horas e 21 minutinhos, você que está aí do outro lado, olha só, gente, ontem eu estava de folga aqui do programa e acabei indo dar uma voltinha lá no shopping. E uma das trabalhadoras lá de uma das lojas que eu fui virou para mim e falou assim, Márcia, eu ouvi que a luz ia aumentar cerca de 41% essa história no Facebook. É verdade? E eu de folga, né, acabei não acompanhando as notícias, tudo falando, não, Ana, isso não pode ser verdade e tal. Cheguei em casa, fui pesquisar e realmente ontem foi a notícia que pegou todo mundo aí, todo mundo se surpreendeu com essa notícia, principalmente por causa das constantes quedas no serviço de energia elétrica, as constantes faltas de energia. Então a gente se pergunta, tantos aumentos nesse ano de 2015, primeiro aumentou 11%, depois discutiu-se que não era 11%, aumentou 14%, diminuiu, acabou chegando numa média e agora é essa notícia de que aumentou aí o valor do quilowatt. E a gente pagaria até esse aumento, desde que o serviço fosse bom, serviço fosse de qualidade. E essa matéria que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, ouvindo a gente. 11h22, coloca na tela. Ela vai e volta em questão de minutos, um perigo para os eletrodomésticos. Foi o que fez Dona Ana dobrar a atenção dentro de casa. Domingo e segunda-feira foi 9 horas da noite, voltou 3 da manhã. E agora terça-feira foi meia-noite, voltou 5 horas da manhã. Difícil. É. Não bastassem todas essas quedas de energia, agora a Dona Ana e outros 900 mil consumidores do Estado vão ter uma preocupação a mais. Um reajuste de 38,8% que começa a valer a partir de domingo. Na segunda-feira, a leitura feita nos relógios já vai trazer números diferentes e as contas emitidas vão vir com o aumento de quase 40%. A conta a gente tem que pagar, mas a energia que é bom, cadê? O novo reajuste deixou o consumidor ainda mais insatisfeito. Principalmente quem tem tido prejuízos com as falhas no serviço. Anderson precisou trocar o ar-condicionado depois de uma queda de energia elétrica no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul. É freezer que queima, ar-condicionado, enfim, prejuízo com produtos, insumos que a gente tem que jogar fora. No Salão de Beleza da Meire, na Redenção, Zona Oeste, o movimento caiu 40%. Escovar o cabelo das clientes tem levado mais tempo. Você está no meio de um trabalho, você tem que terminar, você vai ter que esperar a boa vontade dela voltar para que você termine o seu trabalho. Isso prejudica, com certeza. Nesse ateliê, as encomendas estão atrasadas. Tem sido difícil cumprir os prazos. Os picos de energia no Ouro Verde, Zona Leste, se repetem há quatro dias. Ainda bem que as clientes não entendem, né? Mas depender da energia não tem condições. E graças a Deus que as clientes moram aqui e sabem da situação. O problema também afeta a indústria. Algumas empresas não possuem gerador. Uma hora e meia parada significa dizer que você perdeu, dependendo da hora que aconteceu isso, você perdeu aquele meio-dia ou perdeu aquele dia, dependendo das empresas que são afetadas. E nas indústrias, para a classe de alta tensão, o reajuste também começa a valer no domingo e vai chegar a 42,55%. A orientação do Procon, para quem se sentir prejudicado, é formalizar uma reclamação. Em setembro, a concessionária de energia elétrica foi campeã no ranking de insatisfação do consumidor. E a Amazonas Energia diz para a gente, declara para a gente aí que as quedas de energia elétrica no fim de semana se deram devido ao temporal. Não quis comentar o aumento da tarifa. Não tem problema, porque a gente comenta, né? Não tem problema não querer comentar, não. O que a gente está aqui é para comentar, para conversar com você que está aí do outro lado, né? E principalmente mostrar indignação. É o que a gente sempre diz. Se todo esse valor de impostos que a gente paga todos os meses, a cada serviço que a gente usa, a cada produto que a gente compra, a gente visse o resultado nessa prestação de serviço público feito por terceiros e pelo próprio poder público, diretamente, no caso das esferas municipal, federal e estadual, a gente até não reclamaria, né? A gente não reclamaria, não. A gente pagaria com gosto, não pagaria, não? Se andasse aí em ruas asfaltadas o tempo todo, né? Se tivesse uma educação de qualidade, que ninguém precisasse fazer cursinho para poder passar no Enem, nem vestibular, porque a educação está o bicho ali e todo mundo trabalhando feliz, porque está recebendo bem, com salário alto. No caso dos professores, alguém ia reclamar? Eu não iria reclamar. Mas, infelizmente, a nossa realidade é outra. Então, eu tenho que reclamar, sim. E, Aninha, desculpe aí a gente ter passado a informação equivocada para você ontem à noite, né? Que eu estava lá e você me perguntou, eu disse, não, que isso era um absurdo. Mas continuo afirmando que é um absurdo. O Procon está mantendo contato aí com todo mundo, falando com os nossos colegas jornalistas aí, nas rádios, nas televisões, dizendo que vai contestar isso. Esse valor é um valor absurdo. E vou repetir a palavra absurda até o final do meu comentário sobre a questão da energia elétrica. A gente não pode viver um ano cheio de quedas, cheio de falta de energia e só pagando a energia elétrica mais cara. É a bandeira disso, que foi suspensa, mas quiseram cobrar. É isso, é aquilo, é não sei o quê. E aí? E aí a gente fica só reclamando, né? Porque não tem mais o que fazer. E deixa eu dar um recado para você que está aí do outro lado e que teve o seu material queimado, o seu condicionador de ar, o seu freezer, sua geladeira, por causa de falta de energia. Procure o Procon. Procure o Procon. Leve a nota fiscal do produto. Veja se você consegue aí botar uma data entre a chuva ou entre o temporal, ou então a queda de energia, que acabou ocasionando a queda de energia. E vá ao Procon. Porque a prestadora de serviço tem obrigação de devolver, de restituir o seu bem que foi queimado e foi destruído. Se o serviço é um serviço que não está sendo prestado a contento, ela tem que ressarcir os prejuízos sofridos. É assim que funciona o Procon. É assim que funciona o Código de Defesa do Consumidor. Então a gente precisa ficar atento aos nossos direitos. Precisamos ficar atento aos nossos direitos. E não vamos aceitar isso assim. Não vamos. Todos os nossos representantes federais e estaduais têm que se dirigir lá a ANEEL, ou reclamar com a agência de regulação aí, para poder verificar como é que vai ficar essa questão desse aumento. Não está certo. Não está certo. A gente só pagar aumento, só pagar aumento, só pagar aumento, e não ficar, e não ter um serviço de qualidade. São 11 horas e 28 minutos. Você que está aí do outro lado, lembrando você que está aí do outro lado, que você pode ligar a qualquer momento para falar de qualquer assunto. Então liga para a gente. 3307-1951 e 3307-3952. Aqui é o programa da comunidade. A gente para tudo só para atender você. Você pode reclamar de infraestrutura, da conta de luz, da conta de água, de tudo. E por falar em infraestrutura e você ligar para reclamar, a dona Jorgelani ligou para a gente reclamando das condições de infraestrutura do Parque Mauá. O que a gente fez? Amaral Augusto, que é o ídolo da comunidade, das senhoras de 50. Não está conseguindo. Daqui a pouco o Amaral Augusto vai entrar com a gente. Está lá na casa da dona Jorgelani. Tenho certeza que a dona Jorgelani vai preparar o almoço para ele especial hoje, porque a dona Jorgelani é fãzaça do Amaral Augusto. Daqui a pouco o Amaral vai entrar com a gente para trazer mais informações sobre o Parque Mauá. E principalmente a reclamação da cheia. A preocupação deles é essa. A preocupação de quem mora lá no Parque Mauá é que vai começar a chover. Hoje o clima amanheceu fechado. E aí a gente vai trazer para você aí essas informações sobre o medo de entrar água pela casa. E aquela água suja, aquela água de esgoto, a água do Igarapé poluído. Essa é a preocupação dos moradores do Parque Mauá. O Amaral Augusto está lá e daqui a pouco ele vai voltar com a gente para a gente ouvir os moradores e ouvir essas reclamações. 11h29, vamos mudar de assunto? Adorei essa trilha sonora, Ricardo. Depois tu baixa para mim, tá? Adorei. É a trilha sonora da mudança de assunto, né gente? Você que está aí do outro lado, eu vou trazer uma dica para você. Fique esperto, se liga e dá uma olhada. Vem aqui comigo. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 31 minutos, você que está aí do outro lado, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você online, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 981-16-3529. Aproveita que a gente vai para um rápido intervalo e liga, que o Lucas está lá dentro só para te atender. A gente volta já já.